Música Ui, Uber dah sampai dah. Ada penumpang lain kelekat. Jom. Ui, Uber dah sampai. Ui, Uber dah sampai. Ui, Uber dah sampai. Guy lain sebab. Ui, Ui. Ui, Uber dah sampai. Ui, Uber dah sampai. Ui, Uber dah sampai. Eu me lembro que eu tenho um filho da UTI. Se eu tenho um filho de uma mulher como esteja, isso é bom. Eu não vou ser como o Padre Laila. Eu não vou ser como o Tia. E aí? 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 E aí?